Saúde mental Importante Bom, esse é um lance que aconteceu comigo Que acontece comigo E é a coisa mais maluca Que está acontecendo comigo Todos os dias da minha vida Eu já cheguei a comentar aqui no canal Há uma paranoia que eu tenho Que todo mundo lê meu pensamento Então vou deixar mais claro Para vocês Sabe show de Truman Que está todo mundo assistindo o Jim Carrey Eu sinto que a mesma coisa acontece comigo O tempo inteiro Porque parece que está todo mundo Toda hora lendo os meus pensamentos Isso desde criancinha Desde criança Igual quando eu era criança Eu criava um herói E tempo depois esse herói aparecia E não era um bagulho tipo Um herói famoso Era um herói que sempre fracassava Tá ligado? Eu não consigo explicar direito Mas é tipo isso que acontecia E de um tempo para cá Foi se agravando Esse lance Tá Eu estava conversando Com um amigo meu E eu citei um bagulho Por pensamento Depois de um tempo A gente estava conversando E isso entrou na conversa Aí eu tinha falado Mas eu nunca falei isso para você Eu não falei isso em voz alta Eu falei isso no meu pensamento Ele falou Não Não foi no seu pensamento Você falou isso em voz alta Eu falei Eu tenho certeza Que não foi Em voz alta Tu leu o meu pensamento E ele continua a negar Você tem noção De como isso me preocupa Não é a primeira vez Que eu estou falando isso aqui Isso me preocupa de verdade Eu sei que eu cansei desse lance Mas isso sempre É a porrinha Sempre fica na minha cabeça Porque parece que A minha família inteira Sabe o que eu faço Parece que as pessoas me olham E sabem o que eu estou pensando Parece que todo o tempo Todo mundo Está lendo o meu pensamento O mundo inteiro E eu cheguei Numa conclusão criativa Por que isso está acontecendo Primeiro tópico Dá para fazer um filme disso Dá para fazer um livro Um quadrinho Sei lá Um desenho animado Uma série Mas dá para fazer Agora presta atenção Que é uma ideia lógica muito boa De geração em geração Se prepara que eu vou contar uma história De geração em geração Nasce uma criança E essa criança Todo mundo consegue ler O pensamento dessa criança Desde que ela nasce E tipo Vai ir crescendo E crescendo as emoções E as personalidades E as pessoas Irem lendo o pensamento E ir aprendendo Com essa criança Ao decorrer da vida Tipo isso E as pessoas vão aprendendo E vendo E vendo o que a criança Faz de errado E aprendendo E... É muito vergonhoso Porque em momentos íntimos As pessoas vão estar lendo O seu pensamento Em qualquer momento Então isso é uma forma De entretenimento Usando uma criancinha Que vai virar adulto E todo mundo Vai ler o pensamento Dessa pessoa Essa é a base-chave Da ideia Agora por que Ninguém Em sã consciência Conta para essa pessoa Que todo mundo Lê o pensamento dela Não faz sentido Porque poderia contar Então Criei várias teorias Em cima disso Várias histórias Em cima disso Como por exemplo Se a pessoa contar Isso passa para ela E a memória dela Vai ser apagada E vai acontecer tudo com ela Todo mundo vai ler O pensamento Dessa pessoa que contou A segunda Tem alguém que controla Tudo Dessa criança E que não deixa As outras pessoas contar Tipo um ser Extrapoderoso Não sei Ser super Mega Poderoso Que controla Tá lá Falando com todo mundo No pontinho aqui Todo mundo tá Conversando com essa pessoa Consegue ouvir essa pessoa Quando essa pessoa fala E manipulando Tipo Pô Faz essa ação Faz essa ação Vê como essa pessoa age Tipo isso Mas Não é tecnicamente isso Tá dando pra entender O meu nível de pensamento Então Essa pessoa Controla todo mundo Então Se alguém falar Essa pessoa morre Pô Tu não pode falar Senão Tu vai morrer É tipo isso Tem um chip Na cabeça da pessoa Se você falar isso aí Pra ele Que Todo mundo lê o pensamento dele Tu vai morrer Tu Tu Vai cair morto Não vou deixar Tu falar Pra essa pessoa Então Todo mundo Fica com medo De falar pra ele E Olha que incrível Você seguir Esse personagem Principal Porque ele tá Na cabeça dele Que todo mundo Lê o pensamento dele Então se ele falar Então se ele falar pra alguém E falar Pô Tu lê o meu pensamento E essa pessoa falar Essa pessoa morre Mas então quer dizer Que ou você mata A pessoa Pra descobrir a verdade Ou Você não descobre a verdade E fica Todo tempo Atônito com isso Aflito com isso Na sua cabeça Tá ligado Imagina Imagina a complexidade Na cabeça Desse personagem Principal Pô Será que se esse cara Com o meu amigo de verdade Ele morreria Pra me contar a verdade Será que se minha família Me amasse de verdade A minha família morreria Pra me contar a verdade De que eles lêem O meu pensamento Entende? Complexo Mas Eu piro nisso Isso me ajudou Bastante a ser criativo Porém Isso me corrói Por dentro Porque tá O tempo inteiro Saúde mental Vozes que te chamam Que o bagulho O bagulho Mano Inexplicável Tu tá de boa Na sua casa Não tem ninguém Na sua casa Do nada Você ouve Chamar o seu nome Como Como isso acontece Velho Dá pra explicar? Aí Tu é psicóloga Tu é estudioso Explica aí Mas Porque Mano Chamaram o seu nome Tá ligado? Isso acontece Muito Quando Eu morava Com a minha família Eu não sei Se eu já voltei A morar Mas antes Se alguém Chamava meu nome Eu ia até a pessoa Sabia a voz A pessoa E ia até a pessoa E perguntava Pô Tu tá me chamando? A pessoa falava Não Mas hoje Eu moro sozinho Nesse exato momento Eu moro sozinho Como Eu ouço Chamarem o meu nome? Que tipo de Doença é essa Que faz você ouvir coisa? Me fala É a ansiedade Que tá fazendo isso comigo? Por quê? Que tipo de ansiedade? O que que tá acontecendo? Por que eu tô ansioso? Eu não sei Por que eu tô ansioso Tu sabe? Eu não sei Mas Eu ouço O chamar O meu nome E eu tô começando A me acostumar Com isso Tipo Já Aí eu respondo Oi O que? Eu tô respondendo já Se for espírito Pelo menos responde o meu Oi O que? Se não for Nem me chama Se não tem nada Se não tem nada pra falar Não me chama Não Diga o meu nome Bom Esse é só mais um dos Problemas que acontecem Que eu queria vir compartilhar Em voz alta De preferência Pra ver o quão estúpido isso é Como eu posso resolver Saúde mental Saúde mental Eu tenho certos Eslumbres Imagens nítidas Na minha cabeça Deixa eu te explicar Eslumbres De imagens nítidas A minha mente Ela cria Uma imagem Tão nítida De uma pessoa Que supostamente Eu nunca vi na minha vida Mas que é tão real Aquilo pra mim Que Parece que em algum momento Da vida eu vou conhecer Essa pessoa E eu não sei É uma mistura De imagem Com sentimento Tipo Quando eu tava Morando em uma casa Antes de morar Na que eu tô agora Eu tive Esse vislumbre De um velhinho Barbudo Muito simpático Fica o papai noel Mas Papai noel eu acho estranho Esse daí era muito Simpático Ele Transbordava a simpatia No olhar dele Ele tinha uma barba da hora É só isso Eu também tive esse Que Eu tava viajando De anos E eu vi Essa Mulher Muito bonita Que parecia A da capa Do show de gambino Lá A de olho branco Muito bonita Muito E eu vi ela E eu vi ela Ficando velha Meio que isso Já era muito Nítido Na minha cabeça Muito nítido Na minha cabeça Ela foi ficando velha E ela continuou Bonita Velha O que significa isso? Eu não faço a menor ideia Eu não faço ideia Mas Isso aconteceu Foi um bagulho estranho Teve esse também Não sei se vocês já Cheiram A Kira Ou ler O mangá E Tem uma imagem dele De costas Olhando pra um lugar E eu vi Meio que ele Nessa imagem nítida Só que não era ele Era outra pessoa E tava toda Encapuzada Se eu tiver feito o desenho Vou deixar aqui Em algum lugar Porque tava muito nítido E eu falei Não Vou ter que desenhar isso E ele tava com uma capa Toda rasgada E subindo Essa escada Meio que era um Como se diz Aquelas Pirâmides Maia Sabe? Que tem escada Tava subindo lá Em cima Tinha Essa estrela Negra Meio que Era uma bomba E tinha essa fumaça Em volta Tipo Tipo uma nuvem De fumaça Em volta Dessa estrela negra Enquanto ele subia lá Eu achei aquilo Muito poético E muito nítido Na minha cabeça E Imagem nítida Na cabeça Nítida Isso acontece muito Não sei se acontece Com vocês Se acontece Me ajuda aí Como eu já disse Deixa no seu comentário Deixa o seu comentário Escreve No canal Ativa o sininho Das notificações Deixa o seu like Até Até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL